Vamos lá, pessoal. Sesc SOS Vestibular 2021, com você, Geografia Geral, a melhor disciplina do planeta, com seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Vamos lá, na aula de hoje, aula número 8. Fusos horários no mundo. Mas, professor, essa aula cai no vestibular? Cai. É muito importante fuso horário, principalmente na prova da UEMA. Na prova do ENEM já faz muito tempo que não cai. Essas aulas daqui pra frente, fuso horário e cartografia, elas são muito caíveis. Então, a gente precisa entender com calma e também resolver exercícios que você tem lá na nossa plataforma AVA. Já tem exercícios lá postados, com gabarito. Então, vamos lá. Vamos agora para a nossa aula de Geografia Geral, aula de número 8. Não vai confundir. Olha lá, aula de número 8, fuso horário. Então, só para lembrar, fuso horário é decorrência direta de que movimento da Terra? Olha lá, da rotação da Terra, né? Em função, tá aqui, ó, Melidiano e Granuixo, ó, à medida que a Terra se desloca de oeste para leste, né? O Sol, tá bem aqui, ó, olha lá, projetando os raios solares, tem uma parte da Terra que tá recebendo luz solar. A outra atrás não está recebendo luz solar. Perceba aí na imagem, ó. Então, ó, a causa dessas diferenças de horas que existem no planeta, a causa está justamente no movimento de rotação da Terra. Professor, mas o que é fuso horário? Alguns, inclusive, chamam de confusos horários. Fuso horários são as diferentes horas que existem no planeta. Causa rotação da Terra. Não vai dizer translação, tá, meu filho, que não tem ligação com fuso horário, translação. O que tem ligação com fuso horário é rotação, oeste para leste. Olha lá. Tem, inclusive, aqui, ó, planisfério. Perceba, ó, quem está a leste, está mais de frente para o Sol, está sempre com as horas mais adiantadas. Quem está a leste, como você tá vendo aqui no planisfério, ó, a leste está com as horas adiantadas, a oeste com as horas atrasadas. Quantas horas eu tenho no planeta? Aí vai outro, 360 horas. Não, meu filho, não tem 360 horas no planeta. O relógio só tem 24 horas, então nós temos 24 horas diferentes no planeta. Beleza? Olha lá. Então, a rotação, os raios solares, quem está mais a leste está sempre com as horas mais adiantadas, tá, são 24 horas diferentes no planeta. Confira comigo. Por que que são 24 horas diferentes no planeta? Porque fuso horário é consequência da rotação. Uma volta completa ao redor do seu próprio eixo são 360 graus, beleza? Qual o tempo de duração para que a Terra possa girar ao redor do seu próprio eixo? Não, ao redor do seu próprio eixo. Uma volta completa, 360 graus, demora 24 horas. Se você dividir 360 por 24 horas, vai dar 15 graus. Isso quer dizer o que? Olha lá, ó. Tá na tela aí, ó. A Terra leva 24 horas para realizar uma volta completa. Sempre teremos 24 horas. Se você dividir 360 graus, que é uma volta completa, por 24 horas, você vai ter 15 graus. Significa dizer o que, doido? Significa dizer que a cada 15 graus eu tenho uma hora de relógio, tá? É claro que, na prática, isso não vem funcionando, tá? Por isso que a gente precisa saber os princípios básicos do fuso horário, que a leste as horas aumentam, a oeste as horas diminuem, tá? Teoricamente de 15, 15 graus, porque na prática isso não funciona, tá? Aqui, ó. Aqui tá o meridiano de zero grau, ó. Granuícho, ó. Perceba, ó. Quem está a oeste, está no hemisfério ocidental. Quem está a leste, está no hemisfério oriental. Quem está a leste, está sempre com as horas adiantadas. Quem está a oeste, está sempre com as horas atrasadas. Hora legal. Hora legal. Não se usa para vestibular, né? Hora legal. Normalmente é a hora local, a hora de relógio, tá? Como assim? Hora legal valoriza, né? Os graus. A cada 15 graus você tem uma hora, tá? Só que, na prática, isso não funciona. Às vezes passa, por exemplo, ó. São Luís, Macapá e Belém deveria ter uma hora menos. Então, isso é a hora solar, tá? Hora legal, de acordo com os graus. Na prática, o que funciona é a hora local, a hora de relógio, tá? Horário de verão é dotado nas regiões de médias latitudes, no período de maior insolação. Não é no verão. Inclusive, o horário de verão foi abolido no Brasil, por isso vamos desconsiderar. Qual o motivo da escolha de Greenwich, né? Que é aquele meridiano que divide a Terra em dois hemisférios, né? Zero grau. Não precisa a gente se aprofundar nessa questão de Greenwich, mas os funcionários servem para padronizar as horas conforme o movimento de rotação da Terra. Facilita as comunicações nas diversas partes do mundo, facilita a programação das viagens nacionais, possibilita a integração das empresas transnacionais e mercados de valores no mundo. Então, o fuso horário, ele serviu como forma de universalizar as horas que existem no planeta, tá? Então, só para não esquecer. Olha lá. Se uma hora equivale a 15 graus, a cada um grau você tem quatro minutos de hora solar. hora solar, leva em consideração os graus, né? A cada grau que eu percorro na Terra, você vai ter o quê? Você vai ter quatro minutos de luz solar. Quem está a leste está com as horas sempre adiantadas, quem está a oeste está com as horas atrasadas. Olha lá. Hemisfério Oriental e Hemisfério Ocidental. A cada 15 graus eu tenho uma hora. Se eu estiver a leste, eu tenho uma hora a mais. Se eu estiver a oeste, uma hora a menos. Só uma pergunta que não quer calar. O Brasil está... Aqui tem zero grau. Onde começa a hora no mundo é aqui, zero grau. Onde começa a hora do mundo, onde é zero grau. O Brasil está a oeste de Granuíche. A pergunta que não quer calar. O Brasil tem suas horas atrasadas ou adiantadas em relação ao meridiano de Granuíche, ao que a gente chama de Granuíche Meridian Time, onde começa a hora do mundo, zero grau de longitude. Onde começa a hora do mundo em Londres, zero grau. É o meridiano de referência que a gente chama. Então, nós estamos atrasados em relação a Londres. Daqui a pouco a gente volta com a nossa aula de número nove. Beleza? Não desapareça. Continue nos assistindo, que essa aula é extremamente importante. E é uma aula que tem que ter muita calma para não esquecer. Vamos lá. E aí